Olá a todos, boa tarde, pai Rafael Cigana aqui, venho trazendo para vocês mais um relato, o relato de hoje é com o Nanã, com o Nanã Buruque, ok? Vou fazer esse vídeo, vou mostrar para vocês um sonho, contar para vocês o sonho que eu tive com o Nanã, um sonho muito forte que eu tive já três vezes, tá? E eu pedi para um amigo, que ele é desenhista, amigo não, um colega, né? Pode ser amigo, desenhista, para que ele fizesse esse desenho para mim. O nome dele é Natan, o Natan fez esse desenho para mim já tem um ano, tá? E eu vou pegar aqui, peraí, o Caxinxê, que a gente vai fazer uma saudação agora nesse momento para a Nanã, para poder, porque eu respeito muito o Nanã, para poder contar essa história. Salve Nanã, salve Nanã Buruque, salve Nanã Buruque. Cala a boca criança, mamãe eu tenho medo, Nanã é mulher velha, fecha a porta e dorme cedo. Cala a boca criança, mamãe eu tenho medo, Nanã é mulher velha, fecha a porta e dorme cedo. E esse agora que eu vou cantar, gente, é um ponto de Nanã muito antigo, tá? Que foi o causador do meu quadro, que eu estou segurando o quadro aqui, que já já eu mostro para vocês, tá? E o ponto, eu vou contar a história primeiro e depois eu conto sobre o ponto. É assim, quando eu fui me iniciar no santo, me iniciar no candomblé, né? Eu tinha problemas de pele, né? E aí eu lembro que no dia da minha iniciação, no dia mesmo do Labé, né? No dia que eu raspei mesmo, eu fui dormir, né? Depois já está com o cabelo caído, né? E eu lembro que eu sonhei com o Nanã. Eu tive um sonho com o Nanã, eu estava careca no sonho, eu vi um deserto e eu vi a Nanã vindo em cima de um elefante, entendeu? E ela pegava e vinha até mim, em direção a mim e dizia alguma coisa que eu não lembro mais na época da iniciação. Tive aquele sonho, contei para o meu zelador, meu pai de santo, né? Meu babalorixá, contei para ele e aquilo ali ficou, né? Aí depois, quando foi na minha obrigação de sete anos, foi na minha obrigação de sete anos, foi, na minha obrigação, eu sonhei três vezes com o Nanã, três vezes. Quando foi na minha obrigação de sete anos, foi na minha obrigação de sete anos mesmo. Porque eu estou em dúvida aqui sobre a minha obrigação de sete anos ter sido antes ou depois do falecimento do meu pai, carnal. Quando foi na minha obrigação de sete anos, eu sonhei com o Nanã também, né? Foi a segunda vez que eu sonhei com o Nanã, eu já estava com o cabelo grande, tá? E ela vinha para mim e dizia que ia trazer uma casa para mim, né? Ia trazer um lugar, né? Um ambiente. Não sei, a Nanã falava isso, né? Mas ela em cima do elefante de novo, né? E eu tive aquele sonho, me emocionei muito e chorava muito, né? Depois daquele sonho, isso naquele dia. Aí tomei a obrigação de sete anos. Quando eu falo que eu sonhei com ela na obrigação de sete anos, foi porque eu sonhei com ela no dia da minha obrigação, no dia da saída, tá? Lá no dia da festa, né? No dia da festa. Que eu não sei como é que fala no candomblé, que eu nem sou envolvido no candomblé. E aí, no dia da festa, teve aquela saída e tal, e eu sonhei com o Nanã também. E o dia da minha obrigação de sete anos foi um dia muito chato para mim. Poderia ter sido o melhor dia do mundo, mas foi um dia muito chato, porque o irmão de santo meu que deitou para fazer a obrigação dele, ele estava com problemas pessoais, com o namorado e tal. E isso é uma outra história. E esses problemas passaram para dentro do barracão, acabaram me infernizando, e talvez um dia eu possa contar sobre essa história. Mas, voltando ao assunto, sonhei com o Nanã no dia da obrigação. Aí, a terceira vez que eu sonhei com o Nanã de novo, foi, eu estava no deserto, sentado debaixo de um pé de coqueiro, pé de coqueiro grandão, e em cima do pé de coqueiro, que eu não botei aqui, eu não botei aqui, em cima do pé de coqueiro tinha uma cobra, uma cobra enrolada em cima de mim. Aquela cobra grande, amarela, cobra amarela. Pensa numa cobra amarela, enrolada. Eu não botei aqui no desenho, no desenho ele não botou, agora que eu notei. E de longe, eu vi o oásis, vi um deserto bem grande. E sabe quando aquela onda de calor, quando sobe, já olhou para a onda de calor? Por exemplo, em cima do carro, quando o carro está na luz, quando o carro está no sol, deixa eu tomar um pouco de água, quando o carro está no sol, e ele passa por uma onda de calor, fica assim, sabe? Você enxerga, mas fazendo assim, né? O capu do carro fica fazendo aquelas ondas de calor. Então, eu vi aquelas ondas de calor, e lá longe tinha uma mulher toda de roxo, andando em cima de um elefante. Ah, eu chorando, 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 chorando. Chorei muito porque eu perdi, eu sou muito emotivo, sabe? As pessoas pensam que eu sou super grosso, né? Que o pessoal diz que eu sou grosso. Eu não tiro nem a razão do povo, né? Mas o pessoal acha que eu não tenho coração, né? E eu vivo chorando por tudo, né? Se eu venho manjar na sala, meu amor, manjar do meu pai de santo, misericórdia! Se eu venho manjar do meu zelador, meu Deus! Se eu venho manjar da minha avó, meu Deus do céu! Eu sinto muita emoção, mas é a força do orixá, né? Que me toma ali. Até mesmo antes de eu receber o Oxumaré, antes de eu incorporar, não, antes de eu entrar em transe, né? Que fala, eu também sinto muita emoção com o meu orixá. Mas isso é coisa minha. Não tô falando que é assim com todo mundo. Tô falando eu. E aí, no dia que meu pai faleceu, meu pai tava internado, tá? Meu pai teve câncer. E aí ele foi internado. E no dia que ele faleceu, eu sonhei com o Nanã, e ela vinha do oás bem longe, eu tava chorando muito, né? E aí, ela pegava e falava assim, ela vinha, estendia a mão, e falava assim, essas lágrimas vai ajudar a regar o jardim. Mas embaixo de mim era só areia. E aí eu via aqueles matos brotando. As dunas, eu vi os matos brotando. Com as lágrimas que eu tava chorando, né? Eu vi os matos brotando, as árvores levantando e tal. E isso aqui foi detalhado aqui no sonho. Então, eu tive esse sonho com o Nanã, devido à fé, né? E ela estendia a mão pra mim, e ela falava assim, o meu nome é Indanga Kindanga. Ela dizia isso. Eu não sei qual o significado da palavra, até porque é uma palavra em Yorubá, se eu não me engano. Indanga Kindanga, ela dizia, meu nome é Indanga Kindanga. A Nanã, né? E uma senhora bem velha, pensa numa mulher bem gorda mesmo, gorda, obesa, e com as peles todas já caídas, porque tá bem senhora. Então, eu vi a Nanã assim, né? E aí, ela esticava a mão pra mim e falava, meu nome é Indanga Kindanga. Esticava a mão pra mim e levantar em cima do elefante. Mas é a hora que eu acordava, nessa época eu até morava em Vigário Geral, eu acordava, né? E chorando, 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 chorando muito, como se o mundo tivesse acabado. Parecia que o mundo tivesse acabado. O mundo acabou, né? O mundo acabou ali naquele momento. E foi aí que eu descobri de manhã que meu pai faleceu. Foi aí que eu descobri que meu pai faleceu, né? Então, eu saí correndo, eu escutei a mensagem da minha tia, saí correndo, fui até minha avó. Aí, quando eu cheguei lá, a minha avó já sabia da notícia, os primos todos tinham se juntado pra dar notícia à minha avó. E aí, eu cheguei lá, chorei, chorei, chorei. Pensei até que eu ia receber alguma coisa. Até recebi a Oxum, sabe? Sabe quando dá aquela tristeza da Oxum da Umbanda? Então, é mais ou menos isso. Só quem recebe o Oxum de Umbanda sabe como que dá aquela tristeza no coração. Muito grande. Depois a gente fica bem. Mas, até então, dá uma tristeza muito grande. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o desenho que o Natan fez pra mim. Ó, esse aqui foi o desenho, ó. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Esse aqui é a Nanã, estendendo a mão pra mim. Esse desenho feito à mão, tá, gente? Ó o elefante que eu sempre sonhei com esse elefante. Ele era desse mesmo jeito que eu descrevi desse mesmo jeito. Tá vendo? Ó. As árvores, só não botei o coqueiro e a cobra aqui do lado, né? Porque eu acho que ia ficar muita coisa. Mas, ó. Ó o nome. Meu nome é Indanga Kidanga. Isso aqui pode até ser um fundamento de Orixá, sabia? Mas, pode ser não, deve ser, né? Com certeza. E aqui, ó, o jardim. O jardim que floresceu com as minhas lágrimas. Eu com a roupa de macumba, tá vendo? Com a roupa de macumba, cabelo grande. Dando a mão pra ela, ó. Ela do mesmo jeito que eu disse pra ele. Do mesmo jeito que eu disse pra ele, ó. Ele desenhou. E ela tá nesse quadro aqui há anos, tá? Há anos. Ela tá nesse quadro. Pena que a luz tá esbagaçando aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. A luz tá... Ó. Isso aqui vai servir pra tirar foto. Pronto. E aí, o que acontece? Eu tenho esse quadro aqui. Esse quadro aqui é o mais pobrinho que eu tinha, né? Que é tão difícil encontrar moldura. Eu vou lá no caçula pra comprar. Toda vez eu vou lá, compro tudo, mas esqueço de comprar moldura. Né? Mas o quadro é lindíssimo. Não é de vidro, né? Foi uma coisa, assim, amor pelo orixá. Entendeu? Uma coisa de vida mesmo. Então, eu tô passando esse relato pra vocês. Pra vocês verem. É que os orixás são muito presentes na minha vida. Eu já sonhei com o Ogum. Ogum. Já sonhei com o Ogum. Não só o Jorge. Sonhei com o Ogum. Um negão alto com a espada. Sonhei com o Ogum. Já sonhei com o Oxóssi. Já sonhei com o Yansã. Já sonhei com o Yansã. No dia da minha deitada também. Quando eu fiz obrigação de um ano. Na deitada, né? Que eu chamo de deitada. Mas na minha obrigação de um ano. O Dunquenin, que dá o nome. É... O Dunenin ou Dunquenin, sei lá. E aí, nessa minha obrigação, eu sonhei com o Yansã da minha dofonitinha, né? E aí, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. E espero que vocês tenham gostado desse relato. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.